Olá amigos, bom dia! Iniciando o terceiro mês, hein? Que coisa, passou muito rápido, muitas coisas nós já vivemos e eu espero que este seja um mês de muitas bênçãos para você e para mim. Amém? Gente, e aí? Música faz diferença na sua vida? Para a autora da nossa meditação de hoje, que aliás é minha xará, eu não vou falar o sobrenome dela, gente, porque realmente é muito complicado, mas ela mora lá na Suíça e ela fala que a música faz parte da vida dela, ela gosta de cantar, ela canta enquanto passa aspiradora, enquanto está lavando louça, cozinhando, sabe? Quando ela está dirigindo e ela não canta baixinho não, ela canta alto, tanto que ela diz assim, Senhor, ainda bem que ninguém está me ouvindo. E ela brinca dizendo, se os pardais que estão lá em cima do telhado pudessem, ou melhor, tivessem quatro pernas, com certeza ela disse que eles usariam duas para tapar os ouvidos. Gente, ela deve cantar muito, né? Mas ela faz isso porque ela se sente feliz. Lógico, as pessoas expressam a sua felicidade de maneiras diferentes, não é verdade? Ela gosta de cantar, ela gosta de tocar, ela gosta de tocar gaita de boca, flauta, isso completa a vida dela. A música é um presente que Deus nos dá, viu? E ela é muito importante, ela influencia a nossa vida de uma maneira incrível. Olha, não sei se você sabe, mas nas estações de trem, por exemplo, nos restaurantes, nos lugares onde a gente vai para uma consulta médica, existe sempre uma música de fundo, não é? E essas músicas, elas são selecionadas para ajudar a gente a viver esse momento e ter um retorno emocional adequado. Às vezes, por exemplo, num lugar agitado, que a gente tem que ter pressa, a música vai ser mais agitadinha, como uma estação de trem. Mas no consultório médico, vai ser aquela música calma para você ficar calminho, não é verdade? Enfim, ela faz isso porque a música, ela vai direto no centro das nossas emoções, que é o tálamo. Então, por isso é importante a gente fazer uma seleção daquilo que a gente ouve, porque vai afetar a gente sem a gente perceber, né? Eu tenho certeza que você tem na sua memória muitas músicas, aliás, a música ajuda a gente a memorizar coisas, a guardar coisas para não esquecer, né? Tem aí, quem sabe, alguma música da sua infância, músicas de roda, músicas que você cantava quando era criança lá na igreja, se você participou de algum coral. Olha, os cursinhos, muitos professores gostam de usar a música para fixar conceitos, fórmulas e assim vai. Agora a gente tem músicas aí que não são boas, não fazem bem. São músicas que ridicularizam alguma coisa, alguém, são músicas que talvez sejam muito vulgares, não é verdade? E isso vai afetar. Então, por isso é importante a gente ter o cuidado na seleção que a gente faz. A Bíblia fala de Davi, que amava música, ele vivia com música, ele acalmou o Saúl muitas vezes, tocando harpa, cantando, né? E sabe que a gente precisa cantar hinos, sabe? De uma forma repetitiva, porque isso vai fazer diferença para a gente nos momentos em que a gente não estiver tão bem. Isso vai alegrar o nosso dia, vai acalmar a gente em um momento, vai trazer à memória textos importantes, promessas de Deus. Eu faço um desafio para você, que você cante mais, faça esse desafio para mim também, cantar de manhã, à noite, nem que seja com fone de ouvido junto, ouça uma música legal, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Que Deus abençoe você, que você tenha essa alegria do céu no seu coração e que isso possa ser expresso através dos seus louvores. Um ótimo dia para você, até amanhã. Tchau!